Música Anselmo Antônio Salgado, eu sou cardiologista com área de atuação de intervenção percutânea. Eu entrei na Beneficência Portuguesa em janeiro de 1979 e atuo na área da hemodinâmica desde essa época. Nós sabemos que há três décadas a ciência tenta responder qual a melhor opção para o tratamento de pacientes com doença isquêmica do coração. E com a incorporação de novas tecnologias de revascularização e novos fármacos, nós achamos necessário responder as velhas perguntas aqui para vocês. Qual o melhor ou qual o tratamento mais indicado para a insuficiência coronariana crônica? Música Eu sou o Fernando Costa, médico cardiologista clínico e neste encontro falarei sobre doença coronária crônica, o segmento clínico do paciente. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, obrigado pela apresentação. Realmente é um tema bastante palpitante atual e vai continuar sendo atual até que a medicina e a cardiologia existam. É muito importante entender aonde estamos mexendo. Estamos tratando com uma doença que na condição de taxa de eventos, ela se manterá no ranking em primeira colocação por muitos e muitos anos. E a tendência para as próximas duas décadas é um aumento de 200% na incidência de doença cardiovascular, a despeito de muitos dados errôneos publicados pela mídia. É muito importante entender que a fisiopatologia, isso em dois ou três minutos, que todo clínico tem que falar um pouco de fisiopatologia, é um desequilíbrio entre a oferta e o consumo de oxigênio. E, consequentemente, esse desequilíbrio que vai fazer com que os senhores tomem as atitudes em relação aos tratamentos percutâneos ou revascularização crônica nos pacientes na dependência da sintomatologia ou na avaliação dos exames subsidiários pertinentes. As alterações podem ser anatômicas, como obstrução coronária, funcionais, resistência vascular coronária e força de contratilidade. Na realidade, uma placa aterosclerótica causando uma obstrução, já acima de 50% do lume, já é suficientemente palpável uma sintomatologia de doença coronária. O principal processo etiológico é a aterosclerose e o nosso agente principal na causa é o colesterol e, consequentemente, essa doença torna-se um processo multifatorial, hoje dito, inflamatório, resposta de injúria, inflamatório, lipogênica, infecciosa. Tivemos a oportunidade recentemente de receber, no nosso hospital, o professor Peter Lieb, que nos deu uma explanação como essa doença se comporta, diferentemente do que se falava há décadas atrás, onde se pensava que era um mecanismo simples. Mas hoje, a atividade inflamatória tem que ser contemplada. Evidentemente, esse é o diapositivo normal. Eu só gostaria de salientar aos senhores que isso acontece exatamente em todos os senhores nesse exato momento. Ninguém aqui está isento, ao menos que alguém não esteja vivo, do acontecimento dessa placa de aterosclerose. E, associado aos fatores de risco, os senhores terão problemas e este evento independe do tamanho da placa. Antigamente, se falava que eventos aconteciam por placas grandes. Hoje, não. Qualquer tipo de placa acima de 10% é factível a sua ruptura e, consequentemente, um problema de isquemia aguda. Então, para o segmento clínico, é importante que você tenha alguma normatização do seu tratamento, que é, inicialmente, uma anamnese adequada. Uma anamnese completa, onde você deve entender qual é o tipo de dor cardíaca e os seus associados, e que você tenha isso numa situação marcada, orientada, porque sua cabeça não lembra de tudo, para que você, no segmento em longo prazo, tenha condições de entender as modificações ou reaparecimento dos sinais e sintomas que levaram a indicação do paciente a um procedimento cirúrgico ou não. Avaliar os sintomas, os fatores de riscos associados, o estilo de vida, enfim, todas essas condições. O estudo Interheart mostrou que, não só os fatores tradicionais, como fatores tipo morar perto de local barulhento, poluição, separação conjugal, problemas financeiros, são fatores que devem ser considerados na história de um paciente. Os fatores de risco, portanto, deverão ser controlados. O colesterol, que hoje surgiu uma polêmica em relação, que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, na sua diretriz, determinou, que a sociedade americana determinou, na realidade, trocaram seis por meia dúzia, praticamente a mesma coisa. Nós trabalhamos com uma prevenção secundária com redução de colesterol menor do que 70 miligramos por decilímetro. Níveis de glicemia com valorização da hemoglobina glicada, porque a glicemia de jejum, ela tem as suas, os seus pega-travessos, porque o indivíduo faz uma dieta, no outro dia está com a glicemia melhor, a hemoglobina glicada, ela não consegue fazer uma coisa da noite para o dia, assim, em três meses, se ele fizer uma dieta em três meses, nós estamos satisfeitos. Níveis pressóricos adequados, condizentes com a doença coronária. O tabagismo, que ainda insiste em fumar, no Brasil tem 17% de tabagistas em adulto. Peso, que está aumentando assustadoramente na população brasileira. Circunferência abdominal nem se diz, o brasileiro hoje, 50% estão com circunferência abdominal acima do normal. E atividade física, onde nós trabalhamos com pacientes que fazem atividade física em 10% somente. São praticamente árvores. Hemograma tem sua importância, praticamente no que se diz respeito ao hematócrito. Grandes hematócritos associados com circunferência do pescoço aumentada para 43 cm para homem e para 37 cm para mulheres, determinam a possibilidade de polisonografia, que é um fator de risco grave para a doença coronária. Proteína C ultrassensível, que isso já está mais do que bem batido, a creatinina acima de 1,5 é problemática. Microbominúria acima de 20 mg por decilitro é importante, milimós, desculpe, é muito importante. Você tem que considerar um fator de risco. Enfim, você tem que entender que o seu paciente precisa ter uma qualidade de anamnese e exame físico adequado. E a presença de angina nesses pacientes, quer operado, quer de tratamento clínico, é um fator de aumento da mortalidade. Então, uma coisa é ter um paciente com doença arterial coronária, quer muito importante ou não, com dor e sem dor, conforme nós vamos ver em diapositivos subsequentes. Portanto, não só a dor cardíaca deve ser considerada como fatores associados, como a dispneia, arritmias, estetoração pulmonar, os esforços. E aqui, o teste ergométrico torna-se mais importante, não só na leitura, mas na sua elaboração, perguntando e pedindo para quem faça, veja se existam sinais de insuficiência ventricular esquerda. E a terceira bulha é patológica. Saliento que todos os senhores aqui têm terceira e quarta bulha. A patológica é nos doentes graves. O estudo MAS II mostrou que a presença de isquemia ou angina, ela está praticamente presente em 40% dos pacientes tratados. E o que acontece com esses pacientes tratados? Acontece que existe uma curva de Kaplan-Meier positiva, quer dizer, para os pacientes que não têm angina, em contrapartida com aqueles que têm angina. O paciente que tem angina tem uma possibilidade de morte muito maior do que os pacientes sem angina. O segmento clínico, portanto, deverá estar pormenorizado com todos esses exames que é da competência dos senhores. E, periodicamente, esses pacientes deverão ser avaliados, independentemente de estar ou não apresentando fatores importantes de sintomatologias. Novos fatores de risco deverão ser contemporizados. A presença de uma hemoglobina glicada aumentada, alterações pessoais no indivíduo no sentido da sua vida, na sua condição, conforme disse anteriormente, separação, novo casamento, filho na escola, filho com problema, filho que usa droga, enfim. Os senhores deverão ser mais completos na anamnese porque isso impõe uma condição pior do paciente. E as informações, evidentemente, deverão ser anotadas e não lembradas, que a cabeça da gente não consegue, às vezes, lembrar de tudo. O exame físico desses pacientes é muito pobre, mas ele é muito pobre quando as pessoas não têm olhos e sensibilidade para enxergar as coisas que acontecem habitualmente. Que é, por exemplo, o paciente com terceira e quarta bulha, esterturação pulmonar, enfim, alterações na anamnese, aliás, no exame físico, que podem, possam determinar essas condições. Parece que hoje é mais fácil pedir uma cintirografia do que pegar o estetoscópio e ver a terceira e quarta bulha, o aparecimento de um sopro numa situação de isquemia. Então, tudo isso faz parte. Para a medicina que nós fizemos na década de 70 e 80, onde não tínhamos exames subsidiários, os resultados não eram tão distantes do que hoje com o exame subsidiário, que deveria ser muito melhor, tendo em vista a facilidade que você tem de tanto exame subsidiário. Eletrocardiogramas, você tem que fazer uma avaliação. Não vou dar aula de eletrocardiograma, mas vou dizer aos senhores que existem vários testes, vários cursos de eletrocardiografia, e eu trouxe aqui, relembrando a escola mexicana que passou para a escola colombiana, o curso TALER, que os mais antigos aqui já conheciam, mostrando as alterações encontradas em isquemia subendocárdica, subepicárdica, lesão, imagem de necrose. E isso aqui, os senhores deverão ter um trabalho bastante intenso, no sentido de entender que essas alterações e a comparação com o exame que o senhor tem no consultório, serão de muita importância para a definição. Evidentemente que o teste ergométrico, ele é um teste que praticamente o clínico hoje tem entendido somente o que está escrito positivo ou negativo. Isso é muito pouco. O teste ergométrico oferece mais de 15 segmentos para você fazer uma detecção da doença arterial coronária. Isso na parte clínica, que é avaliada durante o exame, na parte de ausculta, que praticamente hoje raro serviço tem um médico à altura para fazer isso, por problemas técnicos deles e problemas outros que não vamos entrar em detalhe. Mas nós temos uma sensibilidade de 55% a 70% e uma especificidade em torno de 85%, mas quando você tem um médico treinado, que nós temos muitos médicos adequados, essa especificidade pode chegar a 90%, 92%, dependendo daquela interação do médico. É importante entender que é muito compatível a doença com a gravidade e com aquilo que é encontrado. Testes precoces, com alterações precoces, é sinal de gravidade em relação à situação do paciente. Ecocardiografia, nós temos hoje um dos maiores avanços no sentido das avaliações no segmento de aparecimento de áreas hipocinéticas, as cinéticas e a parte farmacológica, onde você tem a imposição de um trabalho de estresse, aonde você vê atrelado ao eletrocardiograma, que tem muito serviço de ecocardiografia, que já não mais faz o eletrocardiograma, o que é uma grande besteira, porque você tem dois caminhos em conjunto e você tem uma possibilidade de fazer um diagnóstico. Aqui mesmo no serviço da beneficência, muitos exames que o doutor Henrique pegou negativo para isquemia pelo exame do EPO, o eletrocardiograma ajudou. Então, a mão dá na outra. É claro que isso é uma minoria dos exames, mas os senhores deverão avaliar e, consequentemente, também a parte clínica de esterturação pulmonar. Evidentemente, todo exame que é positivo com frequências cardíacas baixas, é evidente que a doença é muito mais grave. Um minuto. As avaliações da isquemia através da cintilografia também tomou um impulso muito grande e hoje praticamente é um método de eleição para muitos clínicos no sentido da definição. A cintilografia nos dá uma condição muito boa, uma condição excepcional, desde que bem aplicada e tomando um pouco de cuidado com as não indicações desses casos. A doutora Roberta está presente, ela pode depois dar uma orientação sobre isso. Evidentemente, o router de 24 horas é um exame muito importante no segmento daqueles pacientes com situação grave que você pode determinar a famosa e legendária isquemia silente. E essas isquemias silentes, trabalhos apresentados, mostram que nos pacientes com apneia do sono, eles são muito importantes e essas alterações seriam alterações muito positivas. Já caminhando alguns estudos, fazendo uma correlação de router com polisonografia, avaliando as alterações eletrocardiográficas monstruosas durante os quadros de apneia noturno, onde pacientes ficam até um minuto sem respirar e isso causa uma isquemia importante. A ressonância nuclear magnética, passo a passo, passo a par com a cintilografia, é um exame muito interessante, um exame que tem crescido muito pela dinâmica da musculatura e principalmente no que se diz respeito às viabilidades musculares. Portanto, a gente pode determinar a contratilidade regional e a viabilidade que é factível de ser avaliada nesse exame e aí o cirurgião ou o hemodinamicista está apto a fazer uma abertura de uma artéria desde que você tenha a positividade da viabilidade. Encerrando essa aula, que falar em 15 minutos de insuficiência coronária crônica, você tem que ser mais rápido do que o vendedor de bolsa lá da Praça da Sé, você tem que entender que o tratamento medicamentoso durante todo esse tempo, ele serve para controlar sintomas e reduzir a mortalidade. Existem medicamentos que controlam sintomas e reduzem a mortalidade, caso dos beta-bloqueadores, caso da ivabradina. Todos os outros medicamentos, por exemplo, estatina não controla sintoma, mas reduz a mortalidade. Ieca não controla sintoma, mas reduz a mortalidade. Então tem medicamentos com ação dupla e medicamentos com ação única, nesse sentido. É importante, então, o trabalho que os senhores fazem para melhorar o arsenal terapêutico desses pacientes, evitando, então, a presença da isquemia e da angina, e a angina é um fator de mortalidade. Levando em consideração esse diapositivo que toma a liberdade de modificar, eu mostro aos senhores que essa linha determina o que é uma insuficiência coronária crônica, e aqui uma insuficiência coronária crônica não tratada, onde você tem a alteração secundária. Nesse quesito, todos os pacientes diabéticos que não tiveram infarto, eles são considerados nível de prevenção secundária, porque é uma doença adicional complicada e que merece um pouquinho mais de carinho e atenção e níveis mais adequados. Então, encerrando essa apresentação, em pouco espaço de tempo, eu mostro aos senhores que o importante para um clínico é a anamnese bem feita, a anotação condizente e um espaço reservado do lado dos fatores de risco, mostrando os fatores de risco adicionais que apareceram no decorrer da vida do paciente, que não são somente os clássicos. O Interheart mostrou todos esses novos fatores, mostrando uma condição de você entender que aquele seu paciente, apesar de tratado, ele tem tido na sua vida agregações de fatores de risco que vão consideravelmente piorar a sua situação. Basicamente era isso que eu queria falar, não quero alongar um pouquinho, que nós temos outros palestrantes. Muito obrigado. Meu nome é Décio Salvador Júnior, sou cardiologista intervencionista, atuo na Beneficência Portuguesa há pouco mais de 30 anos e a minha tarefa hoje é falar sobre doença coronariana estável, como nós podemos otimizar os resultados do tratamento percutâneo. Senhores, bom dia. Eu queria agradecer o convite para estar presente hoje nessa reunião científica, em especial ao Dr. Vitor Haddad, pela lembrança do meu nome. Esse ano, um pouquinho diferente do ano passado, que eu expus aqui sobre síndrome coronariana aguda, em que o tratamento percutâneo, eu diria que é quase unanimidade, hoje eu vou falar de doença coronária crônica, e todos sabemos que existem alguns pontos controversos, a despeito da importante evolução que tivemos na nossa área de intervenção percutânea. Então, de saída, eu peço licença aos organizadores para mudar um pouquinho o título e dizer como nós podemos otimizar ainda mais o tratamento percutâneo. Esse acho que é o ponto de hoje mais importante. E eu trago esse primeiro slide, um slide muito clássico do Dr. Brownald, que mostra que ao longo dos anos, a mortalidade da doença cardiovascular foi progressivamente diminuindo. Vocês veem aqui nos anos 60, a antiga cirurgia de Pontes, que já diminuiu um pouco mais a mortalidade nos anos de 70, 80, a angioplastia iniciada em 1977, todos sabemos que foi a primeira. Depois a angioplastia na fase aguda do infarto, e ultimamente os estentes farmacológicos, que são uma importante contribuição científica na melhoria do tratamento dos doentes com síndrome coronariana. Isso tudo nos embasou o tratamento de outros subsets de pacientes, especialmente os pacientes mais idosos, que devem ser tratados de forma menos agressiva, a despeito de todos os fatores de risco que eles têm. Então, a terapêutica percutânea menos agressiva, ela leva melhoras ao paciente. Sem dúvida alguma, esse seria um paciente que há poucos anos atrás, lesões de múltiplos vasos, mas, no entanto, bem localizados. Antigamente, ela com certeza iria para uma cirurgia. Nós podemos abordá-los agora com dispositivos muito mais eficientes. Mas, qual será o limite do cardiologista intervencionista? Acho que essa é uma pergunta importante para respondermos hoje. Vejam, senhores, eu separei cinco sub-itens para nós discutirmos rapidamente, porque o tempo é curto, e a primeira seleção adequada dos pacientes. Qual, de fato, é o paciente que deve ir para tratamento percutânea? Vejam, o estudo cura, já não vou comentar, porque isso já está muito debatido, ele já ficou fora de moda, já existem outros aportes sobre esse estudo, mas, de qualquer forma, ele tratou de pacientes de baixo risco em comparação com a intervenção percutânea. E se nós considerarmos, de fato, os pacientes que tiverem isquemia documentada por provas funcionais, entre elas a FFR, nós observamos que aqueles pacientes revascularizados cirurgicamente ou por tratamento percutâneo, quando a isquemia é maior que 10%, nós temos uma melhor evolução se tratarmos de forma invasiva. Isso motivou, recentemente publicado no TCT de 2013, uma meta-análise de estudos randomizados em qual realmente a isquemia foi evidenciada por provas não invasivas. E o resultado foi esse, uma redução de mortalidade, inclusive no CURAS, quando você fizer um tratamento percutâneo. Então, o selecionamento clínico é importantíssimo para você definir o tratamento. Veja bem, a conclusão da meta-análise, de uma forma bem sucinta, mostra uma redução de 44% de mortalidade quando nós tratamos invasivamente e também a qualidade de vida melhora e a remissão dos sintomas anginosos. Aí nós já vamos para o segundo ponto. O segundo ponto vai me permitir trazer à tona o que a gente sempre ouve na faculdade de medicina, que o médico, o bom médico, o bom cirurgião, é um médico que pode cortar e curar. Eu tomo a liberdade de fazer uma mudança aqui e digo que o cardiologista intervencionista é um cirurgião que pensa. Então, as inovações, ao contrário do que muitos colegas têm dito, a cardiologia intervencionista, ela observa o princípio da criatividade. Isso muda ao longo dos tempos a criação de novos devices que nos permitem atingir outros subsets de pacientes que antigamente eram proibidos. Então, vejam aqui a evolução da intervenção percutânea ao longo dos anos. Ela começou com o balão, depois o estente convencional que reduziu a chance de uma oclusão abrupta da artéria. Passamos para o ano 2000 os estentes farmacológicos com a redução da reestenose, a nova geração de estente farmacológico que nos permite reduzir o tempo da antiagregação plaquetária e nos dias atuais os estentes totalmente absorvíveis. Isso é uma clara evolução dos tempos. A cardiologia intervencionista, ela evolui ao longo dos tempos. Então, o que eu estou falando agora, amanhã já tem novo dispositivo que me permite dar um outro aprox. Voltando ao princípio básico do estente farmacológico, ele é composto de três pilares. A estrutura metálica, o polímero que leva a droga até a parede vascular. E isso evoluiu muito ao longo dos anos. Observem aqui uma simples comparação a uma grade do Parque de Birapuera. Quanto mais grossa era a haste metálica distente, mais ele invadia a parede do vaso, mais reação inflamatória ele produzia, mais hiperplasia, mais reestenose. E ao longo do tempo, o que nós observamos? Nós observamos uma progressiva queda na espessura da plataforma dos estentes nos dias atuais em torno de 60 milimicras. Mais que isso ainda, alguns preferem dizer que a geração, ela muda as custas do polímero. Observem os senhores aqui, que o polímero diminuiu desde até os polímeros totalmente bioabsorvidos, a ausência de polímero provocando inflamação, ou mesmo a ausência total de polímero. E por fim, nos dias atuais, e nós dispomos aqui na instituição, nos próximos meses, nós teremos esse estente, é a plataforma vascular, o suporte vascular totalmente absorvível, que depois de 15 meses, o estente será totalmente desaparecido, recuperando a função do vaso. Recuperando a síntese de óxido nitroso, próstata grandina, etc. Muito bem. Mas não só aprimorando a técnica, a plataforma, a tecnologia, mas a técnica. São duas ferramentas que nós dispomos aqui no hospital. A primeira delas é o QCA, que nós avaliamos corretamente a placa, o tamanho, o calibre do vaso, e a escolha correta dos estentes, permitindo um acerto na sua implantação. Também o estente boost, que nós temos em praticamente todas as salas aqui, que é o fantasma do estente. Observem esse caso, o estente mal expandindo, eu posso usar balão de alta pressão para melhorar a minha técnica, ou escolher melhor o ramo, proteger melhor o ramo secundário logo após o implante, colocando ou não o segundo estente. Isso tudo dispomos aqui no hospital. E uma terceira, um quarto exemplo, é uma fratura imediata do estente numa placa calcificada, que precisa ser melhor tratada. Muito bem. A terceira parte, eu estou indo um pouco rápido, é a avaliação adequada da lesão. Vejam, esse é um caso de lesões gravíssimas, uma direita, uma de alcoídas, uma lesão grave de tronco, uma lesão grave de circunflexa, e que ele foi tratado percutaneamente, com os slides abaixo, o resultado inicial ficou bom, mas a pergunta que eu faço com os senhores é a seguinte, nós podemos fazer quase tudo, mas é necessário fazer quase tudo? Será que realmente eu preciso tratar todas essas lesões? A intervenção percutânea desenvolveu ferramentas como essa, a visão direta das lesões antes de tratá-las, e a visão direta das lesões antes de tratá-las me permite um diagnóstico exato, tomar a conduta exata. Veja essa imagem interessante de ultrassom que também dispomos aqui, uma placa angiograficamente moderada, que você faz os diversos níveis, o estudo ultrassonográfico, observe que a carga de placa é intensa, embora angiograficamente seja uma lesão moderada, essa é uma lesão que precisa ser tratada. Outro exemplo abaixo, o ultrassom usado como norte, para saber qual que é o diâmetro do estente a ser escolhido, qual é o comprimento para ser escolhido. Outra imagem de ultrassom mostrando o estente mal expandido, que facilita a trombose, facilita a reestenose. Então, é uma ferramenta útil que foi desenvolvida na terapêutica percutânea. Outra terapia que nós vamos ter em breve aqui, se Deus quiser, é a tomografia de coerência óptica, que tem uma resolução muito maior, mostrando a ácida do estente na posição 4, 5, 6 horas, mal expandido, que mereceria uma hiperinsuflação do balão, ou então para determinar se o estente realmente está indo utilizado adequadamente, reduzindo a chance de trombose. Tudo isso são avanços. Trago aqui os multiarteriais, uma comparação muito grosseira entre a cirurgia e a hemodinâmica, não deve ter sido comparação, não deve ser feita a comparação, deve ser feito um esforço cinético, conjunto das duas especialidades. Assim é a minha maneira de entender. Se a intervenção percutânea, ela é menos invasiva, ela tem uma curta hospitalização, os cirurgiões dizem o seguinte, nós tratamos o meu paciente de forma mais completa, porque a revascularização é completa, mas precisa revascularizar todas as artérias? Aquele conceito de revascularização completa, valorizando a anatomia, será que não está em desuso? que vai revascularizar todas as lesões que tem acima de 70%, não precisa fazer isso? Hoje, nós dispomos de métodos que avaliem mais funcionalmente a lesão, para realmente determinar quais são os territórios isquênicos. Nós dispomos dessa ferramenta na hemodinâmica, que é a FFR, é um procedimento simples, que você coloca uma corda para medir a pressão antes e depois da lesão, uma razão matemática direta, e nós temos que essa razão, quando ela é maior que 0,75, 0,80, ela não precisa de revascularização, nem a percutânea, nem a cirúrgia. E aqui está uma comparação quando usa os dois métodos, a quantificação geográfica e a quantificação funcional, mostrando que os doentes avaliados funcionalmente, eles têm melhor evolução ao longo do tempo. Dessa forma, tem esse exemplo, de um patrício, um italiano, que mostra que pacientes com três vasos, após ser feita a avaliação funcional, desses 100% de três vasos, apenas 86% eram realmente de três vasos. E dos que tinham dois vasos, apenas 57% eram de dois vasos. Dessa maneira, esse é um exemplo claro, uma lesão segmentar importante, terço médio da DA, que tinha a prova isquêmica positiva, uma lesão segmentar importante, no terço médio da coronária direita, foram feitas a FFR, a direita não precisa ser tratada, 0,89, a DA precisa ser tratada, 0,51. Dessa forma, nós tratamos melhor. Não adianta só avaliar anatomicamente, a lesão, e aí tem uma comparação, o sintaxe score, que na minha opinião é um score que já está em desuso. Veja só, o primeiro caso, três vasos, lesões localizadas, facilmente abordáveis, o segundo, uma oclusão grave de tronco, circunflexa e a coronária direita ocluídas, uma tira sintaxe score intermediária, a outra grave, uma vai para a angioplastia, a outra vai para a cirurgia. mas, e a parte de vista clínico? Os pacientes são diferentes, embora tenham a mesma idade. Veja a fragilidade do paciente, o Dr. Fernando falou isso, avaliar o risco corretamente dos pacientes, e isso fez com que aquela avaliação funcional anatômica, desculpa, anatômica, quando nós consideramos associadamente os dados clínicos do paciente, nós avaliamos melhor, a prognóstica melhor, nós podemos tratar melhor os pacientes. e tem os meninos que não querem ser operados também, que a gente indica o tratamento percutado. Por fim, falando rápido demais, temos dois últimos pontos, que é a restenose. A restenose angiográfica é classificada como mais de 50% dos pacientes que um dia se submeteram ao estente e ao longo de sua evolução, pelo que se ei, nós vemos uma retomada de 60% da lesão, aqui está a restenose do estente, um episódio que a gente aprendeu e controla atualmente com novos dispositivos, os estentes da terceira e quarta geração, e aqui está claro que o índice de restenose, que era tão alto antigamente, hoje nós estamos falando em torno de 5%, e aqui é uma documentação de um estudo muito clássico, que considerou todos os subgrupos de pacientes, tronco, lesão de bifurcação, lesão longa, vasos finos, diabéticos, mostrando uma restenose e girando em torno de 8%. Com o happy end aqui, a trombose do estente. A trombose do estente foi uma coisa realmente que nos últimos anos deu trabalho. E aqui a fisiopatologia da trombose do estente. Eu coloco uma haste metálica, agora provavelmente essa haste desaparece ao longo do tempo, mas essa haste metálica ativava a plaqueta pela lesão vascular com formação de trombina, geração de tromba era um problema, muita gente morria tardiamente por causa do estente farmacológico, revistas leigas mostravam que um milhão de americanos tinham uma bomba relógio dentro deles, foi um assunto importante na literatura, mas queria lembrar os senhores que 16% das sapenas fecham no primeiro ano. e para nós tratarmos a ponte depois que elas estão trombosadas é um inferno. Além disso, em 5 anos aproximadamente 60% dos pacientes tem oclusão ou alto grau de doença das pontes, então a ponte também é trombosa, não são só os estentes. E aqui está uma evolução ao longo dos tempos, veja, dos anos 90 que eu tinha 20% de trombose com o uso dos antiplaquetários ou então com o uso das novas drogas o Dr. Fernando é um expert nisso mostra que a trombose diminui aproximadamente para 1% e veja como nós estamos hoje na trombose muito tardia depois do primeiro ano ou então aquela que definitivamente é mostrada por angiografia nós estamos falando em 0,4% em 3 anos e esse estudo na terceira geração de estentes já mostra algo em torno de 0,28%. Nós estamos tentando vencer a trombose também dos estentes. Senhores, resumindo, finalizando minha conversa estou com o meu tempo faltando um minuto um pouquinho aqui mostra claramente a evolução o que é inovação tecnológica e a hemodinâmica a intervenção percutânea ela obedece a inovação tecnológica vocês observam a curva verde uma restenose de 35% nos dias atuais algo em torno de 10%, menos de 10%, a trombose próximo de 0,2% a trombose tardia parte de 0,2% a necessidade de uma intervenção cirúrgica próximo de 0. Então os estentes que nós temos atual nós podemos dizer que são de terceira geração eles vão produzir ainda melhores resultados é muito difícil bater o que o estente metálico de terceira geração já nos deu nós vamos dispor aqui no próximo mês talvez dois meses os suportes vasculares totalmente absorvíveis e que vão nos responder isso nós temos dados de aproximadamente cinco anos já que são muito promissores nós vamos fazer nossa experiência também então o que eu espero como que eu posso otimizar em 2014 e 2015 melhorar a eficácia poder levar os estentes para outros grupos de pacientes que são controversos de frucação de tronco diabéticos multiarterais com mais segurança reduzindo a trombose reduzindo o tempo da terapêutica antiplaquetária dupla melhorando a tecnologia com os estentes de maior navegabilidade flexibilidade força radial e eu queria terminar hoje plagiando uma frase de Bill Gates eu trouxe para os senhores aqui a frase de Bill Gates queria discutir essa frase com os senhores que nunca na história a inovação trouxe tantas coisas promissoras há tantos num tempo tão curto e eu coloco os estentes nessa frase do Bill Gates por fim eu quero lembrar aos senhores que o corpo humano é composto por uma sequência de tubos que são os vasos sanguíneos e esses tubos eles pedem pelo amor de Deus para serem estentados então com a evolução da cardiologia intervencionista eu tomo a liberdade de mudar esse símbolo de uma fábrica de material esportivo just do it vocês sabem qual é eu quero trocar por um estente dentro do símbolo e dizer just stand in it obrigado senhores pela atenção eu sou o Sérgio Almeida de Oliveira sou cirurgião cardiovascular professor emérito da Universidade de São Paulo e cirurgião da beneficência portuguesa há 49 anos o tema que eu vou desenvolver é a indicação da cirurgia na doença coronária crônica bom dia a todos obrigado pelo convite os clínicos e hemodinamicistas usam uma linguagem um pouco estranha às vezes nós não entendemos bem mas tentando traduzir a última frase do Décio eu acho que ele quis dizer o seguinte os pacientes estão querendo entrar pelo cano é isso? desculpa a brincadeira mas só para começar mas pelo exposto pelo Fernando e o Décio eu acho que o cirurgião a minha apresentação poderia ser simplificada dizendo o seguinte se sobrar alguma coisa vamos ver se os cirurgiões podem dar um auxílio então na prática quase que é isso que está acontecendo porque se eu disser ao paciente o que ele tem de perspectivas favoráveis com os últimos estentes os últimos não os penúltimos os últimos são os de amanhã ele não quer fazer uma outra intervenção mas é preciso que ele seja esclarecido com muita precisão de que as coisas não são assim como estão no papel porque o que nós aprendemos ao longo de 40 anos é que a mudança é contínua o clínico usa recursos cada vez diferentes para diagnóstico e para tratamento o hemodinamicista é o mesmo e o cirujão também evoluiu muito apenas nós trabalhamos com as ferramentas antigas a safena e a mamária e a radial tem 40 anos de uso e são as mesmas mas são tratadas de maneira diferente porque tudo no manuseio na identificação na eleição da tela que vai receber este enxerto então não é uma coisa parada nós não estamos parados no tempo nós evoluímos muito como a gente faz a comparação evidente que os estudos programados prospectivos randomizados são importantíssimos mas eles têm os seus defeitos os defeitos primeiro é que nós precisamos comparar coisas comparáveis então vamos reduzindo uma população inicial a 5 ou 10% da população que entra no estudo e esta comparação só é possível porque os grupos são semelhantes mas aqui nós cometemos um outro erro é que todos quase todos usam a intenção de tratamento como base de entrada então quando o paciente ele é sorteado para angioplastia ou tratamento clínico ou cirurgia ao longo de toda a extensão da evolução do estudo ele permanece naquele grupo mesmo que ele tenha sido operado ou mesmo que ele não tenha sido operado mas ele continua ali e nós sabemos que frequentemente a gente tem que ajudar de um grupo para o outro esse crossover é necessário porque senão nós vamos ficar rígidos numa atitude e o doente é que sai perdendo agora esta conclusão é para uma pequena parcela mas não pode estender isso para a população então existe sempre a cada estudo que está sendo aprimorado o Dessy disse do Sintas que foi um dos estudos mais recentes bastante aprimorado na sua execução e procura estabelecer inclusive variedades da complexidade da anatomia que não é uma coisa que está sendo abandonada apenas precisa ser entendida associada também a um conjunto de informações clínicas para que a gente possa definir com mais precisão mas se nós não usarmos esses elementos nós não podemos fazer nada então são esses estudos que dão os elementos necessários para a constituição das diretrizes que todas as grandes sociedades estão fazendo e que anualmente são corrigidas porque aquilo não para é uma coisa extremamente dinâmica mas a grande população não está dentro da diretriz senão seria muito fácil pega-se a última diretriz que é muito bem composta e diga veja se o paciente cabe aqui e o que vai fazer mas não é isso o paciente tem peculiaridades então a primeira peculiaridade nessa doença é a isquemia a doença obstrutiva coronária é importante ela é a causadora mas às vezes ele tem três lesões graves e não tem isquemia então o que nós vamos fazer operar ou botar estente? não isso nós sabemos como demonstrar hoje com testes provocativos com ressonância com ele maneiras então a primeira ideia é essa o tratamento visa eliminar a isquemia para fazer o que? tratar o sintoma prolongar melhorar a qualidade de vida prolongar a vida evitar o infarto a morte súbita enfim mas é a base do tratamento é tratar a isquemia às vezes a natureza trata nós já vimos N vezes todos já viram lesões gravíssimas mas o N não tem nada e a função é normal você põe ele em um teste de esforço ele aguenta um trabalho importante sem desenvolver isquemia e sem manifestação então esse é o ponto fundamental e também nós não podemos imaginar que esse é um campo isolado a cirurgia a hemodinâmica e o tratamento clínico quer dizer tem que haver uma continuidade para que a gente possa dar ao paciente o melhor daquilo que ele merece e infelizmente não é bem assim o chamado Hart-Team que foi uma das contribuições do Sintax não foi ele isso faz parte da base da medicina mas foi salientada essa necessidade ela é muito aceita todo mundo aceita isso mas nós praticamos pouco especialmente com referência ao cirurgião ele não é chamado nunca a não ser quando há uma complicação ou há uma situação em que dizer não, não temos o que fazer vamos chamar o cirurgião mas não é esse o ponto que merece e a cirurgia leva uma grande vantagem que nunca se discute aqui a doença coronária é sabidamente uma doença proximal ela geralmente tem os leitos distais preservados e a grande arma da cirurgia é fazer uma coisa bem feita tratando na periferia permitindo que a doença siga a sua evolução controlada refreada pelo clínico que vai usar os seus elementos para tentar impedir que a doença evolua mas eu me lembro no passado em que o chefe operava volta para o clínico e dizia está operado está normal não precisa de nada não tratava os seus leipatores de risco até que tivesse um problema e aqui vem um outro problema nesta evolução que é coisas que nós vimos N vezes N vezes doentes que tem uma cirurgia bem sucedida lesões triateriais três pontos disso e daquilo ao longo de alguns anos 10, 15 anos ele aparece com os enxertos fechados ou subocluídos e o ventrículo continua normal e as artérias lá distais persistem ainda normais esse doente como ele já foi operado ele não quer ser reoperado mas precisa dizer para ele que ele teve 15 ou 20 anos de evolução normal o ventrículo está normal a artéria continua normal apesar que a lesão proximal progrediu as pontes fecharam ele pode fazer novos enxertos com novos recursos e ter o que? e ter mais um longo período sem preocupação e não está apenas adiando por curto prazo essa é doença de décadas não é doença de pequenos segmentos e todos esses estudos que nós podíamos comentar eu nem quis trazer as experiências aqui porque o que nós estamos fazendo é trabalho de um ano dois anos cinco anos e aí já quando é cinco já não se prossegue na avaliação porque existem recursos novos e aqueles ficaram para trás mas é aí que começa a aparecer a diferença a cirurgia aparece sempre como a grande benfeitura no longo prazo mas o longo prazo deixou de existir porque a tecnologia mudou os recursos mudaram então nós não queremos mais saber daquele estudo mas o doente quer saber e nós precisamos saber e dizer a ele o que está acontecendo então veja aqui as coisas não são tão simples como parecia já acabou o meu tempo? não então talvez talvez um último elemento para que nós possamos discutir é que a que eu queria dizer para uma frase que eu pudesse terminar sem ofender os meus colegas da clínica e da hemodinâmica vamos sempre pensar desta maneira o cirurgião deve ser ouvido com mais frequência porque senão o paciente tem uma informação uma informação que é bitolada porque ela é dada pela pessoa que vai fazer o exame ou que vai aplicar que é o hemodinamicista e o cirurgião é imposto não isso é uma coisa agressiva uma cirurgia muito grande e sempre é assim é preciso criar esta permanência e nós trabalhamos em grupos e os seus grupos tem geralmente esta oportunidade de fazer a discussão no time mas hoje há uma troca muito grande o paciente ele entra para um clínico operado com outro cirurgião vai para um hemodinamicista de lá então ele não passa às vezes por esse time e esse time é necessário e precisa ser cultivado senão quem sai perdendo é o paciente obrigado antes de abrir a palavra para a plateia eu gostaria de deixar algumas perguntas aqui uma para o professor Sérgio que relacionado ao procedimento híbrido qual é a opinião que ele tem sobre o procedimento híbrido e para o doutor Fernando a participação da angiotomografia na rotina diária dele de estratificação de risco e para o doutor Décio que nos posicionou sobre ultrassom e FFR que ele pudesse colocar qual é a incidência e a prática desses novos procedimentos no dia a dia na realidade da hemodinâmica o híbrido na realidade está sendo muito discutido dessa maneira se o exercício no mesmo dia ou no mesmo local nas salas híbridas com uma área para ADA depois do tratamento adicional ou até um pouco mais expandido ou então o paciente seria tratado com um primeiro dia e um outro ambiente e depois no segundo dia feito a hemodinâmica ou um paciente sempre a cirurgia eu acho que poderia ser primeiro porque como você vai ver a avaliação em seguida do ponto de vista angiográfico é importante provar que o perfeito está funcionando e isso reforça aquilo que nós sabemos mamária para ADA é uma coisa fantástica e que se estiver funcionando bem feita ela provavelmente vai funcionar para o perfeito ela vale até mesmo porque na preparação da mamária nós podemos incluir as lesões que ela está aí aquilo que é nas seleções que fica tudo bem tem algum fluxo funcionar o ideal da coordenagem mas no nosso operatório a progressão daquela lesão e está fechada então se ela estiver funcionando bem no pós-imediato seguramente vai funcionar ao longo do tempo lesões alegridas são muito raras geralmente são inusivas e qual é o destino da híbrida a tendência para que as coisas sejam dessa maneira nas cirurgias nas válvulas pericultárias a gente está percebendo que há hoje uma vivência muito íntima do cirurgião com a hemoglobina no círculo então esse é um caminho para abrir essa outra via e também na cirurgia eu às vezes frequentemente fui operando em alguma matéria que eu tenho dificuldade eu acho difícil acho que tem algum problema eu deixo deixo aquela pode se fazer e me peço para fazer no paciente só que a gente tem que explicar o bem desses anos não aconteceu isso eu deixei uma círculo flexa sem mexer achava que não era adequado e achei que poderia ser adequado para o paciente com o familiar eu me perguntava o senhor operou e não fez o que precisava eu fiz o que precisava eu acho que eles vão fazer eu tentando fazer o melhor isso não conseguia se eu expor lá a bombeira uma matéria vou dar uma segunda chance o melhor estrategicamente entre os dois para evitar um evento mais grave mas na realidade eu vou tentar convencê-los que o importante é entender que o paciente é único com um monte de fatores de risco e a melhor indicação cirúrgica é a indicação cirúrgica onde a consciência e a qualidade científica daquele que indica esteja tranquila porque bem na verdade a gente entende que tem muitas indicações que não são indicações adequadas são indicações formais de alguns serviços o que eu quero dizer com isso o tempo muda e o tempo mostra que a cirurgia cardíaca ela sempre foi muito importante continua sendo sempre será e a gente tem que entender que quando o indivíduo tem uma insuficiência mitral importantíssima com uma doença coronária o hemodinomicista some fica só o cirurgião então a estenose aórtica é importante com lesões importantes muitas vezes não tem gente adequada para colocar uma prótese aórtica e fazer angioplastia o cirurgião é chamado o cirurgião tem que ser chamado sempre principalmente estudando os dados do estudo freedom que mudou um pouquinho a perspectiva uma outra coisa também que é importante os senhores entenderem que a revascularização inicial da TA única e exclusivamente ela já muda o prognóstico do paciente então o importante é a valorização da sua indicação me parece que a indicação é clínica então o clínico da mesma maneira que no último slide estava junto do cirurgião aposentado na tira de procura de novos trabalhos tem que ser um pouquinho valorizado quem é que valoriza o trabalho do clínico a ciência e aquilo que ele impõe frente ao cirurgião e ao hemodinamicista não o contrário porque parece que o técnico olha a lesão já indica angioplastia e chama o indivíduo da hemodinâmica e esquece de ver que tem outras comorbidades a medicina um pouquinho mais intensa do que isso e a parte científica de cada um determina as suas decisões em relação a sua pergunta da angiotomografia de coronária também apareceu uma angiotomografia de coronária que é uma indicação de lesões importantes com score de cálcio acima de 400 uma loucura então todo mundo que tem score de cálcio acima de 400 deveria fazer uma uma cai, sai correndo sai de casa sai de férias para volta para fazer não tem nada a ver não tem nada a ver porque a calcificação aqui nos mais acima de 50 anos de idade já tem calcificação coronária e muitas vezes não tem absolutamente nada então é um exercício eu acho que isso é um exercício você vai fazer uma avaliação como uma ferramenta a mais num exame também contrastado e talvez com as novas tecnologias na aplicada da hemodinâmica talvez ela fique até em segundo plano mas na realidade atual tem as suas indicações principalmente hoje já nos indivíduos com dor com angina com alguma síndrome doutorássica síndrome doutorássica que você quer estratificar a condição mas naquilo que falava de nível de cálcio já está caindo por terra vai ter uma sessão para quem for na América córdia exatamente isso angiotomografia de coronária uma indicação precisa ou mais um exame a ser avaliado basicamente é isso olha é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de participar em uma mesa junto com o professor Sérgio no ano passado foi com síndrome coronária na cura e para mim sempre é um motivo de muito aprendizado a facilidade com quem dispõe os fatos então eu fico muito honrado de estar presente aqui e algumas coisas que eu disse é a realidade mas também eu disse em um determinado momento que existe um esforço conjunto uma força tarefa do cirurgião do clínico e do hemodinamicista do cardiologista intervencionista mas em minha opinião quem noteia a indicação dos tratamentos sempre é o clínico minha formação inicial é de clínico a segunda coisa que eu queria dizer para vocês é que realmente os estudos os últimos estudos o Dr. Sérgio abordou isso de uma forma brilhante novamente é uma redundância falar isso mas por exemplo o Freedom dos diabéticos multiarteriais nesse estudo eles revascularizaram de uma forma indiscriminada todas as lesões possíveis sem fazer uma avaliação funcional e foi utilizado o estente farmacológico de primeira geração que nós sabemos que o índice de reistenose e evolução não são tão boas como o desses outros mas essa não foi a pergunta que o Marcelo me fez esse é um existem serviços e serviços aqueles que tem mais possibilidade técnica e financeira de fazer esses métodos mas eu diria que hoje o ultrassom é importante para lesões de tronco quando você vai tratar para ver escolha direitinho do estente o tamanho o calibre as bifurcações algumas lesões intermediárias e o FFR bem mais barata bem mais fácil é só ter uma facilidade de usar um adenosino numa hiperemia máxima e você obtém dados que norteiam a sua indicação eu acho realmente que a gente não precisa revascularizar todas as lesões o professor Degur falava que na maioria das vezes quem precisa tomar o calmante não é o paciente é o médico a gente indica tudo o que eu estou não precisa disso então o ultrassom ele está hoje mais restrito eu diria que existem alguns serviços no Brasil que usam 90% modismo na minha opinião e na Itália que é um país super importante o serviço do Dr. Colom ele usa em torno de 10% mais ou menos seria isso mas tem outras ferramentas que nós temos aqui o Stent Boost o PCA etc que nos são muito úteis também você sabe disso você é um brilhante amoridão de sístima pois não Dr. Sérgio vou fazer um pequeno comentário a gente sempre fala da mamária ADA que é o enxerto básico da mamária que tem novos benefícios porque a ADA hierarquicamente é uma matéria muito importante como fonte colateral para outras mas a gente esquece e cada vez mais a gente vem usando enxertes arteriais duas mamárias mamárias sequenciais radiais com as noções modernas você não vai colocar uma mamária de uma coronária direita grossa de parênteses enormes que tem uma lesão moderada vai haver uma competição ela não vai se desenvolver então é possível eleger correta mas no tanto especialmente para o ramo da intercedência anterior e da circunflexa os enxertos arteriais tem um benefício enorme inclusive para a direita com uma indicação adequada até as subtotais e rototais e sempre na periferia nunca no tronco como muitos cirurgiões usaram uma malha no tronco da direita porque a doença evolui no tronco mas ela pode estar normal naquele momento mas aí um ano dois ela vai ter doença e na periferia raramente vai desenvolver uma doença nova num paciente que já é um bem arterial então enxertos arteriais múltiplos bem indicados bem realizados é uma arma fantástica e nós estamos perdendo a oportunidade de fazer porque o doente ideal é aquele que tem lesão importante na ADAL importante na direita importante na circunflexa o resto tudo normal e o resto do normal e a jovem que tem 50 anos com 3 enxertos arteriais ele está curado para o resto da vida embora a gente não vai fazer isso mas ele está curado esse doente não vem para nós porque ele também é muito bom para a hemodinâmica só que o hemodinamicista vai trabalhar na lesão ele trabalha onde a artéria é doente por isso aqui não é só a qualidade do estente é que a doença é ali que ela se desenvolve e a doença não foi tratada como um câncer ou como uma infecção que você deu antibiótica ela persiste e ela continua o que o clínico faz às vezes é prear um pouco para essa resolução então esse doente ideal com a revascularização ele está deixando de existir porque ele não chega para nós ele é um bom doente para a hemodinâmica ele vai lá agora ele precisaria ser discutido e mostrado que ele tem outras opções que a cirurgia não tem grande risco que a cirurgia não é uma coisa fantasticamente agressiva como parece então isso não acontece então o doente por isso ele não quer ele está informado que vão arrachar o peixe dele como um frango isso é aquela expressão que se usa Deus me livre eu saio da sala comendo não quero ser operado nunca gostaria de parabenizar a mesa e fazer uma pergunta para o doutor Décio que esplanou e nos atualizou sobre os estentes tendo em vista a nossa população que a gente trata aqui na beneficência quando que você acha que a gente vai ter vai poder usar o estente bioabsorvível bioabsorvível na maioria dos pacientes nossos porque hoje a gente não consegue usar mal consegue usar os estentes revestidos nem convém grande parte dos convém estúdio nem pensar a gente sabe que o estente bioabsorvível é uma maravilha vai ser uma maravilha deve ser uma maravilha mas quando a gente vai usar? Victor eu acho que essa é uma pergunta muito atual e que a gente tem respondido em várias oportunidades que tem para fazer primeiro que vai ser muito difícil o suporte totalmente bioabsorvível conseguir os resultados tão bons que a gente já tem com esses estentes de terceira e quarta geração isso vai se aprimorar os resultados ainda são de 4, 5 anos com recuperação da função vascular quer dizer o vaso inclusive se você quiser operar esse paciente depois você pode pôr uma ponte nessa artéria porque não tem mais dispositivo aí agora o estente totalmente bioabsorvível nós não dispomos aqui no hospital ainda é uma coisa que vai estar em vias de e ele tem ainda uma indicação até certo ponto de alguns tipos de lesão deve ser evitada por exemplo lesão muito calcificada em algumas difurcações no mundo afora eles estão fazendo uma divulgação uma indicação mais precisa em nosso meio eu acho que nós vamos ter dificuldade principalmente nos pacientes do SUS claro que é um dispositivo que hoje gira em torno dos 13, 15 mil reais e em resposta por exemplo ao estente farmacológico eu participo de uma força tarefa hoje nós estamos negociando junto ao Ministério da Saúde a possibilidade de iniciar em torno de 15% dos pacientes e é um pouco abaixo da porcentagem dos diabéticos que em todos os trabalhos gira em torno de 25% mas nós dispomos esses dispositivos para o SUS também então é uma realidade que está muito próxima está esbarrando em coisas assim pequenas não é o ataque de São Paulo que faz voo toda hora entendeu? só mais uma pergunta por favor para a plateia eu faço o adiantado do horário em primeiro lugar parabenizar a mesa excelente eu gostaria de perguntar para o Dr. Sérgio qual é hoje em que estado nós estamos da indicação da radial porque ela já teve o seu boom hoje até por conta dos estentes ela deixou caiu mas hoje qual é a indicação do uso da radial a radial é uma artéria diferente da mamária você viu primeiro ela também tem pouca doença todo mundo os antigos viam a doença de Montenberg aquela artéria de passarinho hoje a gente não vê a doença arterial na radial é rara também segundo mas ela é uma artéria muscular ela entra em espaço com muita facilidade se você colocar a radial numa lesão não restritiva de fluxo que haja pressão ou às vezes a lesão é restritiva mas aí entra avaliação para a índia é uma dinâmica que a gente pode fazer saber se por circulação colateral há pressão adequada de rastralização então nessas condições a gente não pode colocar uma radial porque ela vai deixar de ter uso ela entra em disfunção e entra em espasmo e desaparece se você seleciona é a mesma indicação da mamária apenas precisa fazer ou em Y na mamária numa das mamárias ou na ordem então é um procedimento que gasta um pouquinho mais de tempo mas é um excelente enxerto então hoje para mim é o terceiro enxerto primeiro a mamária à esquerda segunda a direita terceira é radial mas a radial é usada com critérios tão boa quanto a mamária e a radial só que ela perpou muito ao longo do tempo e com reanálises aprimorando essa indicação você vai ter a mesma qualidade quando o senhor usa radial direto na horta o senhor faz o enxerto a anastomose direta ou usa ou interpõe um segmento de veia faz direto ao menos que a horta seja ruim mas o outro recurso é fazer Y faz derivações do homo dos enxertos é o melhor se a anastomose é uma área na radial ou em uma das corrigais ou por favor Bom, encerrando a sessão eu gostaria de agradecer a brilhante participação de todos os componentes aqui e agradecer também o apoio das empresas Medtronic e AstraZeneca assim como a presença de todos Obrigado Legenda Adriana Zanotto